Fala pessoal, tudo beleza? Não sei se vocês estão sabendo, mas tá rolando um mega saudão de inverno aqui no AliExpress com produtos que podem chegar aí até 80% de desconto. Tá muito legal essas ofertas, tem produtos sendo vendidos aí com preço muito bom. E no vídeo de hoje eu preparei uma seleção de produtos muito legais, os produtinhos aí mais procurados. A maioria deles eu já testei aqui no canal, então eu consigo dar um feedback bom. E se você gostar de algum desses produtos e quiser conhecer melhor, eu já trouxe vídeo review aqui para o canal. É só se inscrever aqui no canal, pesquisar que você vai encontrar vídeo desses produtos. Caso você não encontre nenhum produto do seu gosto aqui nessa seleção que eu preparei para vocês, eu vou deixar link da página inicial, que é a página do Mega Saudão de Inverno. Então, através dessa página você vai ter acesso a vários produtos com descontos incríveis. Lembrando que essa promoção ela termina no dia 19 de junho, então é importante que você aproveite essa super oferta. Então vamos lá para o primeiro item que eu preparei. É um relógio aí no Smartwatch que está sendo o queridinho, o mais procurado de todos. Eu pesquisei algumas lojas aqui confiáveis e encontrei aqui o Hello Watch 3. Sim, é esse lançamento que é o Hello Watch 3, que ele já vem com tela AMOLED, tem 4GB de RAM. Então dá para você inserir músicas, é um smartwatch. É o melhor custo-benefício da atualidade. Então olha só, de R$350, ele está saindo por R$164,85. Se você conhece, já pesquisou esse smartwatch, sabe que esse preço aqui está muito bom. Esse preço está valendo por conta do Mega Saudão. Então é um relógio com uma tela boa, uma tela de 2.04. Esse modelinho já vem com uma tela AMOLED, ele tem bússola, tem tag NFC. O grande destaque desse relógio é ele possuir 4GB de armazenamento interno. E um outro grande ponto desse relógio é que ele já vem com uma telinha AMOLED. Hello Watch 3, R$164,85. Todos esses links desses produtos que eu estou selecionando para vocês, eu vou deixar aqui na descrição. E o segundo item que eu preparei aqui para vocês é um Game Player. É um videogame portátil. Eu já importei esse produto, eu paguei bem mais caro do que isso daqui, do que R$114. Na verdade a gente tem 3 versões desse Game Player. Eu importei esse daqui, que é o X12 Plus, que tem a tela maior, uma tela de 7 polegados, é uma tela muito grande. Então é um videogame portátil. Ele já vem aí com aproximadamente 10 mil jogos na memória. Então você tem os direcionais analógicos, direcionais digitais. Você também consegue instalar outros joguinhos, porque ele tem os emuladores internos aí no próprio sistema do videogame. Também dá para você ligar ele na televisão com o cabinho VGA, que inclusive já vem aqui no próprio Game Player. Então você tem essas 3 opções. Você tem o X7, que ele vem com uma tela de 4.3, R$114, bem baratinho. Temos aqui o X7 Plus, que ele vem com uma tela de 5.1. Se eu fosse comprar hoje em dia, eu compraria esse daqui, que tem a tela um pouquinho maior. Agora se você prefere uma tela grande, o X12 Plus tem uma tela de 7 polegadas. É uma tela bem grande, eu até recomendo que você assista o review que eu fiz desse Game Player. Muito legal, muito bem construído. Ele já vem até com fones de ouvido. Então dá para você colocar fone de ouvido, ele tem a bateria interna, você carrega via USB. É um produtinho muito legal. Tem vários joguinhos retro, jogos de Super Nintendo, jogos do Mega Drive, jogos de Super Mario. Muito bacana. O terceiro item que eu preparei para vocês também é um item que eu trouxe aqui para o canal. Porém eu trouxe uma outra versão. Esse que eu vou deixar aqui na descrição para vocês é um mini projetor. É bem legal, eu já trouxe vídeo do S30. Porém esse daqui é o S30 Max. Então ele é uma versão um pouquinho mais turbinada, vem com Android mais atualizado. A entrada HDMI que tem nesse aparelho dá para você conectar um Chromecast, dá para você conectar um TV Box. Ele já vem com Android 10. Ele faz uma projeção muito boa, informa aqui 4K, mas ele não projeta 4K. É impossível. Um projetorzinho LED, ainda mais nesse preço, está vendo? 390. Pode parecer um preço um pouco alto, mas se você assistir o review que eu fiz da versão anterior, sem ser a versão Max, eu fiz o review do S30 e eu gostei demais. Ele tem um sistema em Android, ele tem armazenamento interno. Então você tem a Play Store, ele vai funcionar como um TV Box. Você instala os aplicativos, dá para você instalar Netflix, dá para você instalar YouTube, dá para você instalar jogos e fazer uma projeção bem legal aí em uma parede branca ou em uma tela de projeção. Ele promete projetar até 120 polegadas. Porém, enquanto menor você deixar a projeção, melhor vai ficar a resolução. Uma dica que eu dou aqui para vocês é que você escolha aqui o padrão de plug europeu, que é o padrão que a gente utiliza aqui nas tomadas. Eu acabei comprando, por engano, no padrão americano, Então a tomada não é igual, eu tive que comprar um adaptadorzinho, mas não tive problemas também. O preço desse projetor aqui, se eu não me engano, a gente está R$ 800 e pouquinho. Ele está saindo por R$ 390. É um projetor que vale a pena você pagar esse preço. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aí se você quiser ver mais algumas características, mais algumas especificações. HDMI 2.0, ele tem Wi-Fi. Essa versão também tem o Bluetooth. É um projetor bem pequeno e bem leve, dá para você conectar ele entre pés de câmera. Isso fica muito legal. O quarto item que eu preparei aqui para vocês é um smartwatch muito interessante. Eu não fiz o review ainda desse smartwatch, mas eu comprei, ele já está postado. Dentro de alguns dias eu vou estar com ele em mãos. E olha só que incrível. Um smartwatch que tem o sistema Android. E você tem 1GB de RAM, 8GB de armazenamento interno. Ele tem a Play Store. Então, através desse relógio, você consegue baixar vários aplicativos. Dá para baixar YouTube, dá para baixar WhatsApp, utilizar ele de forma independente. Ele tem entrada para chip de operadora. Então, além de tudo, você vai ter conexão 4G em um número independente. Também tem Wi-Fi, tem GPS, tem câmera integrada. Então, olha só. É um verdadeiro smartphone de pulso. É um celular de pulso. E olha só o preço que está esse relógio. De fato, quando eu receber esse relógio, eu quero fazer alguns testes. Então, se você está pensando em um smartwatch independente, que você consiga deixar o seu aparelho celular na sua casa e sair só com o relógio, você vai conseguir receber chamadas através de chip de operadora, navegar nas redes sociais. Dá para você responder também as redes sociais. E esse modelo também vem com uma bateria de 820 mAh. Uma bateria super potente. Para aguentar um relógio com um sistema Android rodando, precisa ter uma bateria boa. 820 mAh. Se de fato ele chegar aqui há 5 dias, é excelente. É uma autonomia incrível. Nenhum smartwatch que tem sistema operacional, seja sistema operacional Wear OS, qualquer outro sistema, dura 5 dias. Eu vou fazer o teste, mas uma bateria muito boa. Conexão 4G, conexão Wi-Fi, GPS. Então, é muito completo. Ele também tem câmera integrada. A única coisa que eu não sei se ele vai ter, eu só vou conseguir descobrir quando eu estiver com ele em mãos, é o NFC. Se ele tiver o sistema de NFC, vai funcionar para pagamentos. Mas eu não garanto essa funcionalidade. E agora, esses dois últimos itens que eu preparei, a gente já vai para um outro nível. São dois smartwatch tops de linha. Já fiz review desses dois modelinhos. Então, olha só. Primeiro eu vou falar do TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Pode parecer o preço um pouquinho salgado, mas você não tem noção do que esse smartwatch oferece. Ele tem um sistema Wear OS, que é um sisteminha, como se fosse um sistema Android remodelado para smartwatch. Então, você consegue instalar. Ele já tem a Play Store de forma nativa. Você consegue instalar vários aplicativos. Esse modelo também tem Wi-Fi, tem GPS, tem o NFC, que funciona para pagamentos aqui no Brasil. Ele tem uma tela AMOLED, ele tem uma outra tecnologia de tela. É uma tela dupla. Eu recomendo que você assista ao review aqui no canal desse smartwatch, que é incrível. Além dele ter uma tela AMOLED, ele tem um display duplo. Então, ele entra em um outro modo de display que vai economizar muita bateria. Pode chegar até 40 dias, dependendo muito de cada usuário. Tem uma certificação IP68. Realiza e atende chamadas. Uma outra coisa bacana desse relógio, desses modelinhos que tem o sistema Wear OS, é que você consegue responder todas as notificações de redes sociais direto pelo relógio. Você consegue responder tanto por texto quanto por áudio. Dá para você mandar emojis. Então, é um reloginho. Apesar de ter sido lançado já há um bom tempo, continua sendo um reloginho muito top. E o último que eu preparei aqui para vocês é a última versão aqui, o último lançamento da TicWatch. Então, olha só. Também pode parecer um relógio com preço um pouco salgado, mas você tem que levar em consideração que esse reloginho aqui, ele concorre com os gigantes, com os smartwatches, Galaxy Watch, concorre até com o Apple Watch. Tem muita coisa nesse relógio. E esse modelinho já veio com várias atualizações, vários upgrades, levando em consideração essa terceira versão, o TicWatch Pro 3 Ultra GPS. O TicWatch Pro 5, ele é muito completo. Então, você tem aqui 2 GB de RAM, tem, se eu não me engano, 32 GB de armazenamento interno. Ele já tem uma certificação 5 ATM. Então, aqui a gente tem um relógio à prova d'água. Ele suporta até 50 metros de profundidade. Tem também um sisteminha Wear OS da Google, na versão mais atualizada. Então, você tem Play Store, dá para você baixar aplicativos. Ele tem GPS, ele tem Wi-Fi, ele tem o NFC que serve para pagamentos. Ele já vem com um processador totalmente atualizado, que promete duas vezes mais desempenho. Também tem uma certificação militar contra alguns tipos de partículas, contra gelo, contra areia, contra baixas temperaturas. Ele também tem a bússola, uma bateria de 628 mAh, associado a uma tela AMOLED. E esse novo sistema, você vai conseguir chegar aí, se eu não me engano, de 80 horas até 45 dias. Esse modelo também tem um sisteminha de carregamento rápido. Então, em 30 minutos, você consegue ter aí aproximadamente 65% de bateria. Esse modelo também já veio com um botão coroa giratório e funcional. Essa tecnologia de tela de display duplo é incrível, porque você tem esse display principal, que é o displayzinho AMOLED. Depois você tem um outro display, que ele funciona como se fosse aquele reloginho Cássio, que tinha consumo de bateria praticamente zero. Então, você tem essa tela acesa o tempo todo, com consumo extremamente baixo. Além disso, você também tem o Always On Display, utilizando o displayzinho AMOLED. A tela também tem a proteção Gorilla Glass, então você vai ter uma tela super resistente. Então, se você me perguntasse, qual é o smartwatch mais top do momento? Eu posso falar para você que o TicWatch 5 Pro, ele está entre os primeiros, porque ele é super completo. Talvez eu esqueça de falar alguma coisa, mas esse relógio aqui praticamente tem tudo que você vai encontrar nesses smartwatches mais tops de linha. E todos esses links eu vou deixar aqui na descrição. Caso você se interesse em algum outro produto, é só você entrar aqui nessa página inicial do Mega Saldão, que eu vou deixar na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link. Você pode clicar aqui nessa página, aí você vai navegar, pesquisar o item que você quiser, e provavelmente ele vai estar em oferta também. Então, eu desejo a vocês boas compras, e eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.